O bicho vai pegar! É no final da partida que o bicho pega. O bambu some com os gandulas. E o bom doleiro Alex se livra de um gol atrás do outro. Aos 44 minutos, misteriosamente, as luzes se apagam e acende a discussão. Um problema para Antônio Lopes e Eurico Miranda resolverem. Um bota a pressão. Outro, a acusação. Os quadrilheiros são os três presidentes de clube Flamengo, Botafogo e Fluminense. São quadrilheiros, incompetentes, incapazes. Eu não sei quem é o chefe da quadrilha. 33 minutos depois, tudo está claro de novo. O árbitro Ubirassi Damásio compensou a falta de luz, dando mais três minutos e meio de partida. E o Vasco foi para o ataque, tentar o gol do título. Feito por Mauro Galvão. Foi o vigésimo quinto gol do Vasco em 11 jogos. O time que respeitou o campeonato e, graças a Deus, Deus deu para nós a satisfação de ser campeões hoje. O Vasco do capitão Mauro Galvão mereceu levantar a taça, pelo bom futebol e, principalmente, por não ter faltado aos jogos. O Vasco do capitão Mauro Galvão é campeão do centenário.